Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa Cordeiro e esse é o canal Hiperatividade. Hoje nós vamos fazer esse boné do BB8. Eu espero que vocês gostem, então curte, compartilha, comenta e é isso aí. Vamos lá! Os materiais são esses aqui. Boné branco, feltro laranja, branco, preto, azul e cinza, régua, caneta preta normal, caneta de tecido preta, cola pano, os moldes e alfinete. A régua e a caneta são só para ajudar na hora de cortar os moldes. Vamos começar cortando duas tiras no cinza e no laranja. No laranja vai ser uma tira mais grossinha e no cinza uma bem fininha. E para isso é só marcar com a régua e a caneta a tira, eu marquei aqui, olha, com a marca da caneta e cortar. Fica bem mais fácil assim. Depois vamos pegar o cinza e o laranja e marcar com a caneta os moldes. Eu vou deixar o molde no defiantarte em algum lugar e vou postar no grupo do feito. Já o feltro preto não dá para fazer com a caneta, então é só prender com os alfinetes e cortar. Agora já está tudo cortadinho e o azul e o branco é só para fazer esses detalhezinhos assim, olha. Eu peguei essa imagem aqui como referência dessa revista aqui que é da Turma da Mônica, enchei o máximo, comprei. E vou usar essa imagem aqui, olha. Tem o azul bem pouquinho e o branco é só para fingir que é o brilho do olho. Agora é só começar a colar. Vamos começar a colar na tirinha cinza bem aqui no cantinho. Ela vai pegar a borda toda do boné. Ela vai pegar a borda toda do boné. Ela vai pegar a borda toda do boné. Agora aqui é só cortar o que sobrou. Agora a gente vai colar o círculo cinza que fica aqui em cima. Lembrando de deixar a marca da caneta para dentro para não ficar feio. Vamos lá. 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 Agora com o lápis vamos fazer aquela marcaçãozinha assim, depois a gente vai fazer essa mesma marcação em caneta para tecido. Se inscreva no canal. Então vamos colar as bolinhas agora. Se inscreva no canal. 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 Agora é a vez da tirinha laranja. Só que a tirinha laranja na verdade são... É para fazer esse detalhe aqui. Então ela não é uma tirinha inteira. A gente vai ter que ir cortando pedacinhos e fazer a borda do boné toda. E aí 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 Agora é só fazer os detalhes com a caneta de tecido. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.